O curso de engenharia mecânica é de extrema importância. Ele é um curso que está alinhado à tendência do chão de fábrica ao ramo industrial. Com o desenvolvimento da automação, da mecanização, o curso de engenharia vem alinhado à busca de desenvolvimento, à busca de redução de desperdício, ao aumento da produtividade, à busca de melhorias contínuas dentro do processo. E com esse curso, com essas informações repassadas dentro de todos os períodos do curso, o aluno vai se embasando nas matérias para conseguir formar ideias de inovação, ideias de melhorias, ideias aonde ele vai poder desempenhar o processo para ajudar dentro desse perfil de produtividade e qualidade das empresas. O aluno egresso, ele vai sair então com um perfil teórico e prático. A ideia é que ele saia daqui com embasamento e informações para que consiga aliar a teoria com a prática e vai se enquadrar em todos os processos. Porque, de maneira geral, linhas de produção, processos de produção interferem em fluxo, interferem em máquinas, interferem em pessoas. De maneira geral, ele vai estar alinhado com os conhecimentos que ele vai estar tratando nas tarefas práticas, juntamente com a resolução de casos dentro da teoria, aonde vai facilitar o desempenho dele dentro do processo produtivo. Se hoje eu fosse começar de novo, eu faria tudo de novo. Estaria dentro desse processo da mecânica, porque todo dia é algo diferente, todo dia é um desafio diferente, todo dia temos que matar um leão. Então, de fato, voltar a esse ramo, estar dentro desse ramo, é muito interessante, é muito gratificante e, com certeza, eu posso indicar, porque as informações que a gente recebe, de maneira geral, ela vem a contribuir tanto para o lado profissional como para o lado pessoal e vislumbrando, sim, aí um caminho muito positivo dentro da carreira profissional. Podemos afirmar concretamente que não é em qualquer lugar que se encontra uma estrutura tão bem montada e um investimento tão alto em relação aos equipamentos e aos processos que eles vão estar utilizando na prática. Então, de fato, o Senai está preparado, está preparado para associar a teoria da academia com a informação prática do dia a dia. A estrutura que temos aqui é uma estrutura muito bem montada. Os valores investidos são altíssimos justamente para preparar o aluno para alinhar o maior possível número de informações com a realidade do dia a dia.